Não, a gente não queria, a gente tava adiando, mas agora não tem jeito né, a gente vai ter que falar do Paraná que tá cada dia mais perto da quarta divisão do futebol brasileiro. Que é isso, que é isso, o Tricolor tinha o jogo chave, aquele jogo decisivo, era contra o São José, não podia perder de jeito nenhum, mas perdeu. Já acabou, já acabou. O desastre foi cedo, aos 6 minutos de jogo, 1 a 0 pro São José. O Everton chutou Bruno Grassi, rebateu a cabeçada no Mazola, gol, gol do Cláudio Maradona. O Tricolor da Vila tá numa fase que eu vou te contar, olha isso, olha isso. Tava mais fácil o São José fazer dois. O Tricolor não atacou? Atacou, mas a bola não entrou. E o São José não fez mais por incompetência, olha esse erro da zaga. O Bruno Grassi salvou o que seria o segundo gol. Se já tava complicado, agora piorou ainda mais a fase paranista. É o câmera ali também, quase morreu. É verdade. Bom, a situação tá crítica realmente, né, extremamente delicada. Com a derrota, o Paraná ficou com 6 pontos, né, ali dos times que estão fora da ZR. Além dos pontos, o Tricolor tem um déficit aí no saldo de gols, em relação ao São José, e também um número inferior de vitórias, se for comparado ao Mirassol. Ainda faltam 4 jogos, mas o rebaixamento pra Série D pode ser confirmado ainda antes, diante desse cenário aqui, é caótico pra equipe do Paraná Clube. Vai ser muito difícil, não é quase impossível escapar. É muito difícil, é só reza, brava e muito futebol. Isso aí. Não.